Último anexo referente ao termo de colaboração de Gilberto dos Passos. Gilberto acompanhado do doutor Paulo Glinski. Gilberto, então, você renuncia ao seu direito ao silêncio e vem espontaneamente colaborar com o Ministério Público? Isso, doutor Luan. Eu vim... Desculpa. Posso começar de novo? Pode. Pode. Sim, doutor Luan. Eu venho ao Ministério Público através do meu procurador, doutor Paulo Glinski. Estou aqui para ser colaborador e abro mão do meu direito de permanecer em silêncio colaborando com as investigações. Perfeito. Gilberto, nesse último anexo, nesse último tópico do qual nós estamos tratando, vamos inicialmente tratar de patrimônio. O seu patrimônio, o que era de patrimônio lícito, o que era de patrimônio ilícito. Dentre o seu patrimônio, aquilo que envolve terceiros. E aqui, ao final, o que você se dispõe, nesse acordo, a devolver para o município de Canoins? Está certo, doutor Luan. Primeiramente, os bens lícitos que eu obtive ao longo da minha vida, alguns antes, inclusive, da vida pública, antes de ser prefeito, eu tinha um terreno na rua Lázaro Bastos, perto do centro de Canoinhas, uma casa de moradia na rua Francisco de Paula Pereira, próximo ao centro de Canoinhas, e tinha também uma caminhonete Hilux, zero quilômetro. Durante a minha vida pública, eu adquiri junto com a minha irmã, a Sônia, que é resíduo em Plomenal, que deixou um dinheiro comigo para investir, compramos um terreno no bairro Campo da Água Verde. Compramos o senhor Monsir Coge. Também, comprei 50% de um terreno localizado no litoral, na cidade de Governador Celso Ramos. Esses são os bens lícitos, além de um veículo bug também, que adquiri. E, por consequência dos dinheiros ilícitos, eu acabei obtendo a compra de uma casa, que parte foi com um apartamento que eu tinha, e a outra parte com o dinheiro que veio de forma ilícita. Também uma casa no bairro Boa Vista para o meu irmão, Márcio. Esses são os bens, além de dois caminhões, que também fiz a aquisição, através da pessoa, o senhor Adelmo Huberto. Também um veículo, Toyota Corolla, que eu adquiri pelo valor de mais ou menos 163 mil reais, sendo que paguei a metade dele e a outra metade em conta sem financiado, doutor. Certo. E o senhor teve ainda um crédito, não é isso? Isso. Também estou entregando, voluntariamente, para que seja devolvido à população de Camoinhas, o crédito no valor de 400 mil reais, que foi cedido por empréstimos, esse dinheiro de propina, para a senhora Solange, das Solares Móveis e Decorações, e o seu esposo Enéas. Também passo, além dessa devolução de recursos, também estou devolvendo os dois caminhões, a minha casa no bairro Boa Vista, na Rua São José, a casa do meu irmão, na Rua Pastor Jorge Beira. Estamos devolvendo porque não queremos mais compactuar com essa situação, de termos bens e recursos oriundos do ilícito. Demonstro aqui, doutor Luan, doutor Renato e a todos, que estou profundamente arrependido do que aconteceu na minha vida. de alguns anos, que eu nunca imaginei que um dia isso aconteceria comigo, de eu me apropriar daquilo que não é meu, receber dinheiro de forma ilícita, reconheço que o meu erro, que era poder devolver à população de Camoinhas, o que a população sempre me deu, que foi desde a minha primeira aquisição, da minha primeira casa, do meu primeiro carro, que sempre foi pelo meu trabalho e com a ajuda da população de Camoinhas. Me arrependo que, por uma vitória e uma eleição, eu tive que me juntar a pessoas que não pensavam como eu pensava antes, que era atuar de maneira correta na minha vida. Lindo aquilo que o meu pai e a minha mãe sempre me ensinaram. Então, peço desculpas a toda a população de Camoinhas. Peço desculpas a todos aqueles que eu envergonhei, magoei ou decepcionei com as minhas condutas que foram totalmente irreprováveis. Agradeço essa oportunidade de estar aqui, doutor Renato, ao senhor, ao doutor Luan, a todos do Ministério Público, ao meu procurador, doutor Paulo Glitsky. Agradeço aos senhores pela oportunidade de ter aqui essa possibilidade de falar tudo aquilo que eu pude lembrar, que aconteceu de forma errada e lista. Eu tive um problema muito sério de Covid em agosto ou setembro do ano de 2000, e isso me afetou um pouco. E tem alguns assuntos que eu não consigo desenvolver, ou às vezes me foge da memória. Mas se, porventura, você me lembrar de mais alguma coisa, através do meu advogado, doutor Paulo Lins, eu voltarei aqui para esclarecer, porque o que eu mais quero na vida é voltar um pouco no tempo, seguir a minha vida trabalhando, como eu sempre fiz, criar meus dois filhos, meu filho Paulinho, de dois anos e meio do mês, a minha filha Nicole, e ontem ela descuidou da minha família. Quero me enterrar aqui que o arrependimento não veio só agora, e muito antes, doutor Renato, doutor Nô, muito antes desse momento de chegar, eu já era uma pessoa infeliz, uma pessoa que queria sair daquele caminho negro, ruim que eu estava vivendo, mas eu não sabia como sair. temia, sinceramente, pelas circunstâncias, e aqui, eu não quero atribuir toda a culpa para o vice-prefeito Renato Pique, porque eu compactuei, eu aceitei, deveria ter dito não, e não quero atrás, hoje aqui é tarde, para falar isso. Mas, nos últimos tempos, eu queria ter dito. Mas eu tinha medo das represárias políticas, das ameaças veladas que ele me fazia, das formas que ele colocava que ele tinha interferência no Poder Judiciário, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Ministério Público, e das formas ameaçadoras que ele fazia as coisas. Inclusive, um dia, no pátio da minha residência, na Rua Francisco de Paula Pereira, tem uma oportunidade que ele foi me deixar lá durante o final do primeiro expediente da Prefeitura, onde estava lá meu irmão, trabalhando lá em casa, em que ele pegou uma arma, uma pistola, e mostrou, apontando para a cabeça do meu irmão, que estava do meu lado, na janela do carro do vice-prefeito Renato Pique. E, após, ele disse, ó, Márcio, com o moço, ele é assim, não sei o quê. Aí eu disse a ele, olha, baixa essa arma, né, por favor. Ele tirou a arma, apontou para o chão do carro dele e disparou a arma. Eu não sei se foi proporcionalmente, foi por acidente, mas ele acabou tirando ali. Então, ele dominava essas questões das relações para as empresas, essa questão da propina. Muitos dos casos eu sabia e ficava prevaricando porque eu recebia das mãos dele e isso, com o passar do tempo, acabou me fazendo ser um refém dele e até não tenho muitas provas para aqui estar apresentando porque, sistematicamente, ele falava uma troca de celular. Não salva nada do celular, apaga as coisas do celular e assim nós fazíamos. Eu quero dizer que esse domínio das articulações, esse domínio da organização de receber a propina ficava mais com ele porque ele mesmo dizia olha, alguém pode te gravar, alguém pode te pegar. E ele sabia das investigações que estavam acontecendo sobre nós, dizia para nós tomarmos cuidado, mas ele colocava e me apontava que eu seria o preso. Talvez ele estaria por lá de fora tentando me tirar da prisão. então foram essas as circunstâncias que as coisas aconteceram e reitero que o meu total arrependimento porque era o mais breve possível de acordo com as leis poder estar de volta para a minha família trabalhar e conduzir a minha vida como eu conduzi antes de ser prefeito. que foi muito tempo eu ouvia de muitas pessoas e canoinhas que eu era um exemplo o exemplo de onde eu vi era o mijo humilde que eu tive para era um exemplo para muitas crianças para muitos jovens e hoje eu sei que eu sou sendo um péssimo exemplo mas eu quero dar a volta por cima para ser um exemplo de como que as pessoas não devem proceder e ter uma oportunidade de voltar para a sociedade e mostrar quem realmente eu sou a pessoa que é a realidade sou doutor. Certo. Muito obrigado pela pela sua colaboração Gilberto pela sua pela sua percepção toda durante esse nosso procedimento quero aqui deixar registrado que uma das principais vantagens que a gente tem no acordo de colaboração premiada é a gente travar um processo mais honesto em relação às pessoas que a gente está investigando e da gente poder olhar no rosto conhecer a história e a gente saber quais foram os motivos e entender muito melhor o que que o que que acontecia o que que motivar o que que motivou aqueles crimes né não tenho mais perguntas a te fazer doutor Renato algum questionamento doutor Paulo certo encerrado então a gravação a gravação a gravação